Você quer ganhar dinheiro? Você quer ser feliz? Então você tem que assistir esse vídeo porque eu vou te passar uma dica, uma regra de um maior investidor de todos os tempos chamado Warren Buffett. Quem que é esse cara vai saber agora e que regra é essa que eu também vou te contar. Agora roda a vinheta. Fala meu jovem, minha jovem, meus jovens de todas as idades. Sabe por que de todas as idades? Porque hoje eu vou falar de um cara que já está com uma idade bem avançada, mas a inteligência dele é uma coisa sensacional. É o maior investidor de todos os tempos, o nome dele é Warren Buffett. Quem é Warren Buffett? Esse cara vai aparecer aqui agora. O Warren Buffett é um gênio dos investimentos e ele tem uma regra de ouro que pode salvar a vida de muitas pessoas que querem ter mais retorno e não conseguem. Como é que ele faz? Bom, a regra de ouro de Warren Buffett é chamada 5 barra 25. O que que é a regra 5 barra 25? É uma regra super simples, muito mais fácil de fazer do que essas atividades, essas regras que muitos profissionais ficam te passando aí. Olha só, vou te passar uma lista aqui, um checklist de N tarefas pra você realizar. Não. O que que é a regra de ouro de Warren Buffett de 5 barra 25? É uma regra que ele fala o seguinte, pega aí papel e caneta, abre um arquivo no seu computador, no seu celular e digita as 25 coisas mais importantes da sua vida. Como assim? Você vai escrever as 25 coisas que você deve fazer na sua vida. Não importa se são coisas que você hoje pode fazer. São 25 coisas que você deve fazer. Anota essas 25 coisas. Vou colocar um timerzinho rodando aqui, ó. O tempo vai passar enquanto você digita ou escreve as suas 25 coisas. Melhor, pausa esse vídeo e escreve as 25 coisas. Enquanto isso, dá tempo também de você deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações porque é algo que nos ajuda a chegar a cada vez mais, mais e mais pessoas falando dessa forma, assim, pelo menos que eu acho uma maneira de transmitir muito do que eu vivo no meu dia a dia e acaba sendo importante nas minhas conversas com os clientes. Pronto. Já enrolei? Escreveu as 25? Agora, você vai escolher apenas 5 coisas que você deve realizar ainda esse ano. Isso mesmo. 5 coisas que você deve realizar esse ano. Ah, e se eu não conseguir realizar 5 esse ano? Bom, se você não conseguir, enquanto você não liberar a vaga daquela coisa, daquela tarefa que você deve fazer, que você deve realizar, você não vai tirar uma das 20 que sobraram e pôr no lugar. A cada tarefa que você terminar, você tem 5, ficaram 4, 3, 2, 1, você tem que concluir essas 5 tarefas. Evite ao máximo pegar uma das 20 enquanto você não tiver concluído as 5, porque assim você se obriga, você tem uma missão, você tem um foco, você não fica aquela coisa perdida de 25 coisas. Você agora só cuida de 5. Acabou as 5, aí sim, daquelas 20, sobem novas 5. Regra do 5 barra 25. Matheus, como que eu vou escolher as 5 tarefas? Muito simples, você vai escolher as 5 mais importantes pra você. E eu vou te passar uma dica e uma tarefa que pode ser muito importante se você ainda não faz isso, que é tornar-se um investidor. Abrir uma conta em uma corretora de valores. Começar, por exemplo, a investir no Tesouro Direto. Como fazer isso? Nesse vídeo aqui, você consegue ver como investir no Tesouro Direto. Ele vai aparecer ou aqui ou aqui, mas enfim, vai vir uma minha te mostrando um outro vídeo que tem no canal, como investir no Tesouro Direto. Ah, ainda tô com medo? Beleza, tem vídeo sobre renda fixa e renda variável, mas uma das suas 5 tarefas vai ser como se tornar um investidor. Ou, melhor dizendo, vou me tornar um investidor, uma investidora, e vou parar, ó, de papinho, de desculpa, de mimimi. Você não precisa disso, beleza? Então, isso é o Warren Buffett, um cara simples, dinâmico, porém complexo. Afinal de contas, ser basicamente o maior investidor do mundo não é nada fácil, não é mesmo? Muito obrigado por você estar aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, meu muito obrigado, um forte abraço e fique com Deus. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!